Recupero, repartam o Loro com Mizunuma, para Fuji, que prova de andar, Lopes davante, lado de Murakami, palla para... É, fica o Ito Suzuki a manter-se como segunda passada. Atenção, agora a possibilidade para... O Vitinha foi um pouco lento agora na recessão. Estava... O Vitinha foi um pouco lento agora na recessão. O Vitinha foi um pouco lento agora na recessão. O Vitinha foi um pouco lento agora na recessão. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL